Bom dia pessoal, meu nome é Paulo Pavesi, hoje é 14 de setembro de 2017. Eu venho hoje fazer esse vídeo devido a uma série de fatores que estão acontecendo, que eu acho que é hora de opinar um pouco. Nós estamos vendo aí o cenário político hoje brasileiro, você pega aí um marginal como Gilmar Mendes, um vagabundo safado, que recebe 650 mil da JBS e agora vai julgar a JBS. Você tem um outro safado que é o Rodrigo Janot, que faz toda a melança que ele fez para livrar a JBS da cadeia e acaba dando a merda no que deu. Por quê? Porque a merda existe, gente. No Brasil é a merda pura. O presidente do tribunal de Minas Gerais, Herbert José Almeida Carneiro, é um vagabundo. O cara sabe de tudo o que está acontecendo e não toma nenhuma providência. Eu acionei o Conselho Nacional de Justiça e eles me responderam através de um e-mail que era problema meu que eu contratasse um advogado. Olha, eu estou denunciando um desembargador que está anulando uma sentença em troca de 500 mil reais. O problema é meu? Para que serve o Conselho Nacional de Justiça? O Conselho Nacional de Justiça serve nada mais, nada menos para a gente manter mais lá uma dúzia de vagabundos sem fazer nada, ganhando milhões e milhões e milhões. Agora, se você é bandido e precisa de uma ajuda, aí você bate na porta dele e eles vão sair correndo para te ajudar. É assim que funciona. Recentemente nós vimos procuradores, promotores, eu não sei exatamente qual é o cargo deles, foram até a mostra do Santander, disse que não tinha nada. Bom, se não tinha nada ali no Santander, está todo mundo esfregando na cara. Todos os crimes que foram cometidos ali e não tem nada. Quanto que esses promotores receberam para falar que não tinha nada? Quanto o Santander pagou? É uma questão de dinheiro, gente. O Brasil é uma questão de dinheiro. Você pega um grupo lá de Bolsas de Caldas, do ex-assessor do Aécio Neves, eles se juntam para matar pacientes e vender órgãos, inclusive crianças, como é o caso do meu filho, e você não pode fazer nada, porque é o Aécio que está ali. É o Aécio que é o chefe da cabeça. Ninguém põe a mão no Aécio. Teve o pedido de prisão do Aécio Neves. O que aconteceu? O STF vai chamar os advogados para discutir o pedido de prisão, porque ele tem foro privilegiado. Mas e o Delcídio? O Delcídio também tinha foro privilegiado e ninguém chamou o advogado dele. Meteram o cara em cana. Por quê? Porque é uma questão de preço. Nós não temos uma lei, nós não temos uma regra. Tudo é válido dependendo de quanto você pagar. É assim que funciona. O processo do meu filho, ele deveria ir a júri popular. Já foi adiado quatro vezes e agora não tem esperança nenhuma de ir a júri popular. A justiça, depois de 17 anos, não consegue levar um processo a júri popular. Já adiou quatro vezes, sem nenhuma explicação. É troco do quê? É troco de dinheiro, gente. É dinheiro. No Brasil vale dinheiro. Janot, Rodrigo Janot é um vagabundo. Você compra. Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, é outra. Você compra, você paga. Eles são um bando de vendidos. É um bando de vendidos. Aécio Neves, esse viciado em cocaína, traficante de drogas, como todo mundo sabe. Como foi denunciado por aquele policial em BH que apareceu suicidado. Ele está livre. Não acontece nada com ele. Agora outra denúncia contra ele, em relação a JBS, com gravações comprometedoras. E nada. E nada. Nós não podemos confiar numa justiça que não presta, que só tem bandido. Isso envolve Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, OAB. É tudo vagabundo. Estão todos vivendo numa mesma estrutura de corrupção. Um paga o outro para que as coisas não aconteçam. A Lava Jato tem três anos e meio. Então, a nossa justiça é covarde. Ela está habituada a bater em preto e pobre. Certo? Pessoas que não têm recursos. Aí eles são valentões. Vão lá, bate, espanca, faz tudo o que querem. Mas quando é gente que faz parte da máfia deles, eles são pianinhos. Eles morrem de medo, tem toda uma delicadeza para tratar bandido. O Brasil é um país podre. Podre. Esse presidente do Tribunal de Minas Gerais, Herbert José Almeida Carneiro, eu estou chamando ele de vagabundo. E nenhum filho da puta me processa. Sabe por quê? Porque eles sabem que são. Eles sabem que se me processar, nós vamos botar na mesa tudo o que tem que botar na mesa. Eles não podem. O mesmo acontece com o desembargador Flávio Batista Leite. É um vagabundo. É um vagabundo que vende sentenças, inclusive para o traficante de drogas. Eles vendem sentença. E eu chamo o cara abertamente aqui. Olha, eu estou dizendo que o desembargador Flávio Batista Leite é um corrupto vagabundo. É um cara que abafou o assassinato de uma criança de 10 anos e outros assassinatos em benefício de uma máfia. E ele não me processa. Por que ele não me processa? Porque é um vagabundo, é um covarde. Ele sabe que ele fez merda. Ele não pode me processar. Então, a maior defesa deles é o silêncio. Eles têm que ficar calados. E, como sempre, nessa máfia que a gente tem hoje, que é tribunal, que é promotoria, que é Ministério Público e Conselho Nacional, etc, etc. Dentro dessa máfia tem uma outra que é mais perigosa de todas, que se chama imprensa. Eles compram o silêncio da imprensa. Imagine você. Você tem um caso como o meu, onde 10 médicos se juntaram para matar pacientes, retirar órgãos e vender órgãos. pacientes vivos. Eles tiveram órgãos retirados quando ainda estavam vivos. E isso não é notícia? E aí os caras me ameaçam e fazem eu ir pedir asilo na Itália. Isso não é notícia. O que é notícia? Que a Anitta cortou o cabelo. Isso é notícia? É isso? É isso que nós estamos vendo hoje no Brasil? Gente, não tem mais onde reclamar. Então, muitos me julgam no Facebook como eu sendo um cara arrogante. E eu sou arrogante. Porque eu estou provocando essas pessoas para elas reagirem, para a gente fazer esse processo movimentar. Só isso. Recentemente, eu ameacei de morte Carlos Moscone, que é o secretário da Saúde, que é responsável por mais de 12 assassinatos, que é responsável por desvio de dinheiro, fraude em licitação, fraude em medicamentos. Eu estou ameaçando o cara de morte. Sabe o que aconteceu? Ele foi até a polícia. Então, eu me antecipei, peguei o telefone e liguei na polícia. Falei, ó, eu vim confirmar que eu ameacei de morte. Sabe o que aconteceu? O delegado desligou o telefone na minha cara. Ele não quer ouvir a minha confissão. Eu estou dizendo que vou matar o desgraçado? E a polícia se nega a receber meu telefonema? A situação é tão ridícula do que está acontecendo no meu caso, e agora eu estou vendo o que está acontecendo em praticamente o Brasil inteiro, que a justiça não está dominada. Nós estamos no meio de gente podre, de gente estragada. Fachin, Gilmar Mendes, Toffoli, quem mais? Lewandowski, Carmen Lúcia, gente, é tudo podre. É tudo que vive de propina, vive de bandidagem, estão de mão dadas com o crime organizado. Eles recebem dinheiro para julgar as coisas que jogam no STF. E depois fazem videozinhos dizendo que nós temos que manter a justiça. que justiça? Nós estamos mantendo um bando de vagabundo, um bando de corruptos. E se não gostou, me processa, bosta. Vocês não têm coragem? Não tem homem nesse Brasil? Cacapô é tudo viado agora, é tudo fazendo exposição de Santander? Eu estou aqui, caramba. Vamos lá discutir, vamos para o tribunal, me processa aqui na Inglaterra, vamos levar aqui. Pô, não tem homem mais nessa merda? É isso, gente, é isso. Então eu estou fazendo esse vídeo hoje para avisar que nós temos aí uma máfia. O processo está parado na primeira câmara criminal de bolsas de caudas. Ele não anda, não anda um segundo. Eles estão esperando prescrever o crime. E eu vou dizer, se esse crime prescrever depois de 20 anos, sem um julgamento, eu vou me vingar. Eu não vou deixar isso. Mataram meu filho. Mataram meu filho de 10 anos. Sabe o que é isso? Eu vou me vingar. A justiça não pode ser essa merda que é. Nós gastamos 70 bilhões de reais por ano para sustentar esses vagabundos que, mesmo com essa fortuna, ainda vivem de propina de políticos, vivem de propina de empresas. Vão mamar na JBS, vão mamar na Odebrecht. Vocês estão pensando o que é o que? Vocês acham que vocês podem tudo? Tem uma coisa que vocês não podem. Vocês não podem me frear. Vocês não podem me parar. Eu vou me vingar se esse processo prescrever. É um direito meu. São 20 anos que eu estou esperando. Eu estou asilado. Eu perdi tudo o que eu tinha para essa luta. Vocês não vão abafar como vocês fazem sempre. Vocês vão ver que eu vou reagir. Eu não vou perdoar. Não vou perdoar. E está dado aqui o meu recado. E reafirmo. E reafirmo. Vocês, Rodrigo Janot, STF, ministros do Supremo Tribunal de Justiça, são todos corruptos, vagabundos, mamando empresas como Odebrecht, JBS, e tirando dinheiro de A.S. Neves, aquele traficantezinho de merda que anda com o helicóptero para cima e para baixo com 500 toneladas de cocaína e ninguém faz bosta nenhuma. Bando de covardes. É isso que vocês são. Vem me processar.